A seguradora Centauro ON promoveu um almoço na sexta-feira, 29 de agosto, para apresentar a nova marca da companhia após a associação com a empresa americana Ohio National. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, que foi considerado um marco para o presidente da seguradora brasileira, Ricardo Iglesias. Hoje comemoramos um dia muito especial, um marco na história da Centauro, onde a gente oficializa a nossa parceria com a Ohio National, companhia americana com mais de 110 anos de experiência, que já está na América do Sul há mais de 14 anos, já opera no Chile e do Peru e que agora vem para o Brasil numa situação absolutamente diferenciada, dessa vez pela primeira vez em sua história com um parceiro local, dividindo a gestão de uma empresa e com projetos e programas para um futuro todo novo para o nosso mercado. É um passo muito importante para a Centauro porque eu acho que com essa associação ela vai mudar de patamar. Eu acho que nós vamos usar do nosso conhecimento, da nossa experiência, somar a experiência deles e o conhecimento deles que trabalham no maior mercado do mundo que é os Estados Unidos. O acordo entre as duas companhias compreende um contrato inicial de cinco anos e prevê que a empresa sediada em Cincinnati passe a controlar metade da sociedade da Centauro. Carolina Ferraz de Campos Bolduan, vice-presidente da Centauro ON, esteve presente no almoço que oficializou a união das empresas. Vamos trazer a experiência de mais de 100 anos da existência deles com a experiência que nós temos no Brasil. Eu acredito no Brasil, acho que o Brasil ainda é um país muito viável e nós temos muita coisa boa para fazer aqui. O crescimento do mercado brasileiro foi um dos fatores preponderantes para a fusão das duas companhias. E essa união deve gerar bons frutos tanto para a Centauro quanto para a companhia americana. Foi muito emocionante para nós podermos colocar essa aventura juntas, porque nós acreditamos que nós podemos ter a vantagem do maior mercado de insurções na América Latina. Nós pensamos que as nossas oportunidades no Brasil são muito grandes e sentimos que que nós temos que descobrirmos o seu verdadeiro partner.